Eu nunca te quis Menos do que tudo Sempre meu amor Se no céu também és feliz Leve-me e eu cuido Sempre ao teu redor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Eu já prometi Que um dia mudo Ou tento ser maior Se do céu também és feliz Leve-me e eu juro Sempre pelo teu valor São as flores o meu lugar Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Agora que não estás Rego eu o teu jardim Amém.